Outono com cara de inverno. Gente, todas as árvores já estão com as folhinhas tudo amarelinha. Música Galera, estarei aqui no Tim Hortons. Como eu falei para vocês, é um café que tem também sopa, sanduíche. Bem conhecido aqui no Canadá. Ele é meio que um Starbucks, sabe? Mas é que ele é bem mais conhecido que o Starbucks. E eu vim aqui pedir uma sopinha aqui. Música É, recentemente eu soube que ele foi comprado por um brasileiro. Então agora é uma rede brasileira fazendo sucesso aqui no Canadá. A cada esquina você vai encontrar uma incrível. Igual no Tim do Norte, sabe? A cada esquina. E aí eu parei para comer uma sopinha. Estava andando aqui um pouquinho pela cidade. Saí um pouquinho de casa para tomar um ar. A cidade é bem pequena, então não tem muita coisa para fazer. A maioria das coisas que eu fiz aqui, eu já postei aí nos vídeos, no Instagram todo. Parei aqui na esquina do Tim Hortons e já estou indo para casa. Vê para o Canadá, qualquer parte. Dá uma passadinha no Tim Hortons, seja para tomar um café, uma chocolate quente, um sanduíche, uma sopa. Eu pedi um creme de brócolis, gente, está delicioso. E aí Ela disse que ela me mostraria onde ela estava. Oh, Canada Como você acha de uma garota assim? Oh, Canada You're never gonna get it back